Pessoal, eu já vou ensinar a vocês como ativar a depuração USB na sua TV da Aiva Android. Então pessoal, é muito simples aqui na tela inicial. Primeiro nós vamos ter que ativar o modo desenvolvedor, para aí depois ativar a depuração USB. Aqui você tem que subir a tela e ir até a parte de configurações no ícone da engrenagem. Vai clicar em cima com o botão OK. Ele vai entrar aqui no menu completo da TV. Aqui você tem que descer até a opção de preferências do dispositivo. Vai clicar em cima. E aqui você vai clicar na primeira opção que é sobre. Clicou em cima, você vai descer a tela até o final, que vai ter essa opção aqui. Build do SO do Android TV. Aqui você vai ter que apertar com o botão OK do seu controle por diversas vezes, para poder ativar o modo desenvolvedor. Vamos apertar. Beleza, apareceu essa mensagem aqui na tela. Não precisa mais apertar, porque já está ativado. Só você apertar agora a tecla voltar, que é a seta. E aqui você vai descer a tela. E vai achar agora a opção do desenvolvedor. Aqui você vai clicar em cima dele. E você vai descer a tela agora. E vai ter agora essa opção, depuração USB. Aqui você vai clicar em cima dele. E vai dar o OK. E beleza, pessoal. Já está ativado a depuração USB na sua TV da Aiva Android. Aqui é só você apertar a casinha do seu controle, para poder voltar para a tela inicial. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E deixar o seu like. Valeu!